Se você não assistiu os shitposts que eu fiz no meu canal de shitpost, eu acho que eu vou deixar o link no comentário fixado na descrição, você vai perder muita piada, você não vai entender muitas piadas, então é, vai ter que ver os vídeos lá pra você entender o porquê que eu do nada, do porquê que eu fa, do que eu sou o vilão principal da série ou coisa do tipo, e também blá blá blá, vídeos novos de shitposts, inclusive explicando como que vocês vão ver no resto do vídeo, é, vocês vão ver no resto do vídeo também, então é, eu vou fazer mais shitposts sobre isso daqui, kkk lol, agora fiquem com o vídeo. Olá pessoas deste canal, hoje nós estaremos reagindo a, atrás dos sombreiros, exatamente, behind the shadows, vou tentar assistir os 3 episódios aqui nesse vídeo, senão eu vou ficar, eu vou fazer em partes separadas, Mas, é, eu também tô gravando de um jeito diferente, o tablet, ele tá aqui ó, ele tá aqui ó, ele tá aqui, eu tô deixando ele, aqui desse jeito, e aqui eu boto ele aqui, Olha lá como ele tá, tô deixando ele assim, porque é melhor, porque isso aqui não fica melhor, então é, let's go, let's go! Um, atrás da árvore, ela assombra, tem olhos vermelhos, igual ruim, esse ser é muito ruim, não fique perto desse ser, por favor, eu não quero que você morra, serião, talvez eu queira, não sei, Cuidado, não entre, eu vou entrar, meu parceiro, eu quero umas coca-cola diferenciada, eu, eu vou entrar na sua casa, eu, eu vou entrar, sabe por quê? Porque eu quero umas coca-cola diferenciada, talvez eu queira umas pepsi, e aí, eu junto, e o baguete, olha lá o baguete, olha lá o baguete ali no fundo, Junto de instrumentos, de matar outra pessoa, eu vou se matar também, respira! Droga, ainda nada! Eu seria bom de dublar, dublar, eu não vou conseguir fazer, eu não sei mais falar direito, tá bem, Acho que já sei, vou usar drogas, extremamente recomendado, usar drogas, primeiro preciso procurar ele, mas preciso pegá-lo, e acho que já sei quem Olha, como esse carinha aí é o vilão, e ele não tem nome, eu vou chamar ele de duas coisas, 1, senhor 3, senhor 3, interrogações, 2, Sam do Furuto, parte 2, Ela parece feliz com eles, Jason? Você tá bem? Parece triste, Tô bem sim, não se preocupe, acredito muito em você, Eu vou ter que ir agora, Ok, Sadness Combat, Você não precisava bater nele, Pelo menos você não dá uma chance pra ele, Não, eu não suporto ele, Não sei como ele é em, ele, Eu não sei, eu não sei, não consigo ler, Power Director não deixa, É melhor esquecer isso, Sim, tem uma reutilização de cena, mas ok, Happiness Combat, Encontrei, Agora vai, vai botar droga? Agora vou precisar de ajuda, Ah, beleza, agora vai, vai fazer alguma outra pessoa usar drogas, O Sam tá meio diferente, né pessoal? O Sam tá meio diferente, Inclusive as ações dele, Eu não acredito que ele vai tentar matar o próprio amigo, Eu não acredito que ele vai tentar matar o melhor amigo dele, Eu não consigo acreditar, Ah, mas pera, O melhor amigo dele agora é imortal, Porque, Eu vou ser preso, Fazer mais uma coisa normal, Você vai precisar ver o meu canal de shitpost, Pra saber o porquê que eu tô falando, Santo Furuto Marte 2, E também, É a Matt do Furuto, Sabe, Porque você, Você vai ter que ver, Esse canal de shitpost, Pra você entender essas coisas e tudo, Agora vamos lá, Para o segundo episódio, Segundo capítulo, 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 Aqui ó, Behind the Shadows, Capítulo 2, De Volta à Vida, Já tá o pianinho, Undertale, Já muda pra música pra Undertale, Já muda a música pra Undertale, O olho vermelho, Undertale Parte 2, Mais Undertale, Oh my fucking god, Sempre virou a Herobrine no final, Ele além de, De ser o chão aí, Ser mal alvado agora, Ele tomei a Herobrine, Deu certo, Ops, Não fala problema aqui nesse canal, Fando de frente, Que louco, Eu to vivo, Ótima observação, Sim, Eu te revivi, Mas você pode até tá vivo, Você está morto também, Ótima observação, Entendi, Mas obrigado, Você acha que eu te revivi só pra isso, Eu te revivi pra você me ajudar numa coisa, Não, Sando, Você é malvado, Eu preciso que você pegue o filho mais velho da sua, Não vou falar isso não, Só ele eu preciso, Flashback, Jesus, Jesus, Então você conhece ele, né, O que você vai fazer com ele, Matar ele, No que eu não quero, Blá 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 blá, Cala a boca, você fala muito. Cala a boca, você fala muito. Já vi que vai ser difícil, mas não se preocupe. Eu dou um jeito. Baguete, 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 baguete. 10 minutos depois. Acho que já tá bom de tortura. Aí, acertei. Eu já sabia, eu já vi os tronços. E aí, vai me ajudar agora? Sim. Menor, eu não tenho escolha. Ok, mas agora eu vou ganhar dois mil. Zapa, por quê? Porque eu sou mal. Mas é que... Eu não consegui ler tudo isso, porque é muito grande. Ok. Perfeito. Pedeu avisar que tem som alto, né? Não, tô zoando. Agora vai lá atrás dele, leva ele até aqui. Ok. Não tenho escolha, menor. Será que eu posso me perdoar por isso, vete? Eu vou ficar falando, eu vou ficar trocando os nomes. Eu vou ficar... Por quê? Por quê? We live nessa... Eu virei o Coringa, cara. Nós vivemos em uma sociedade em que, em que você, você, você é um... Se você é um furry logo, você matou o peço, você matou uma cidade inteira. Você matou uma cidade inteira e agora o Victor quer te matar. Exatamente. Vamos lá. Behind the Shadows, capítulo 3, o sequestro. Let's go. Olha lá, o comecinho, legalzinho. Olha só. Legal, legal. Olha lá. Nem parece que vai todo mundo morrer. Oh my fucking God, sonho. Oh my fucking God. Foi mais ou menos essa minha reação mesmo, menor. Por que eu fiz ficar correndo, meu Deus? Vamos lá, vamos lá. Andando, feliz. Olha só. Felicidades. Felicidades. Choro agora. Meu olho. Qual é o seu problema? O quê? Dan, 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 dan. Olha só que ele... E o gabuga. Desculpa. Tá parecendo eu. Mano, de novo. Flashbang, cara. Meu Deus. Eu não consigo. Eu não aguento mais. Flashbang. Só teve dois até agora. Eu sinto muito. Eu tive que fazer isso. Eu não tive escolha. Desculpa. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Olha, meu amigo. 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 Eu não sou... Já conseguiu pegar ele? Sim. Ótimo. Agora eu coloco ele dentro da galóiola. Virou pássaro agora. Pássaros putos. Puto não é palavrão. Tá bom. Calma, gente. Onde eu tô? Você tá lá no mato. Finalmente você acordou. Olá. Match. Hello, old friend. Quem é você? Como sabe o meu nome? Na verdade eu sei tudo sobre você. Porque você era meu melhor amigo. E também dizem que você é filho da... Eu não vou falar isso. É muito grande o nome. Ele é como todos os vilões. A gente já sabe que o Victor tá aí. A gente já sabe que o Victor tá aí. Ele é como todos os vilões. Que foi... Ficou assustado. Anger noises. Batão no chão. Odorzinho vermelho. Olho. É, pois é. É isso que aconteceu. Você lembra do quarto do segundo filme? Pois é. Você lembra do quarto que a gente usou? Então. Você tá nesse quarto aí. Basicamente é isso. A gente fez com o mesmo material que vocês usaram pra fazer o quarto. Por isso que você não consegue usar seus poder... Zinho. É por isso. Ben, essa galera impede você e os seus poderes pra sair daqui. Então você não vai sair daqui tão fácil. De novo flashbang. O que você quer de mim? Ben, eu preciso de você pra me ajudar em uma coisa. Preciso de você pra acabar com a Cheryl. Aí, finalmente o nome do grande. Se a Unip pode matá-la. Você é filho dela. E talvez eu possa descobrir a fraqueza dela com você. Espera aí. Espera. 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 Eu vou ter que fazer outro... Eu vou ter que fazer outro vídeo de lore aí no... Não sou um shitpost. Por quê? Por quê? Eu... O Matt... Ele ser... Filho dela não faz sentido. Já que ele era humano antes. Ele virou esse ser. Como que ele seria... Como que ele seria filho dela? Então não faz muito sentido. Eu vou ter que fazer mais shitpost. Então se inscreve no canal de shitpost. Agora acabou o vídeo. Não, não. Não acabou. Não acabou o react. Escuta. Se você viveu aqui pra um react. Sem... Sem uma pessoa retardada. Que louca por causa da quarentena. Você viveu no lugar errado. Porque aqui, meu amigo. Aqui é loucura na quarentena. É loucura da quarentena. Tá bom? É isso. Eu acho que você também tá louco na quarentena. Com você, assim, ó. Assim eu vou acabar com ela fácil. Agora eu já volto. Vou pegar uma coisinha rapidinho. Pegar as drogas. Ele não vai conseguir. Ela não tem fraqueza lá. Já, já. E nem adianta falar. Ele não acredita. Não vai existir, né? É óbvio que Nelson nunca desiste. Tô zoando. Ele desiste às vezes sim. Deixa eu ler tudo que tá aqui. Deixa eu ler. Calma, calma. Deixa eu ler tudo que tá aqui. Vou ter um pouquinho de cena. E aqui. Aqui, ó. Idiota. Morra. Assassina. Tem mais coisa também. Tem aqui, ó. É... Tá escrito... Tem um... Tem um desenho aqui. Tá escrito... É um carinha... Laranja como pai. Um... Uma... Um... A... Não sei. Eu acho que é uma. É mãe. Tá... Tem um... Um troço roloxê escrito mãe. Daí tá aqui, ó. Carinhas escrito eu. Tem alguma coisa escrita aqui. Talvez dê pra eu achar na edição, mas... Eu aumentei. Eu dei zoom na edição. E tá escrito Ana. O troço em rosa. Tá escrito Ana. Então... Hora de fazer teorias. Mas não dá direito. O verde aqui tá escrito... Irmão, pelo que me parece. Agora, por que que ele tem essas fotos e tudo? Por que ele... Por que Jason? Por que... Qual é a relação dele com a mãe do Jason? Qual... O que que aconteceu? O que que aconteceu pra ele? Sabe que ela é uma nossa... Cine idiota. Essas coisas. O que que aconteceu? Aliás, o que que aconteceu com todas as outras séries que tiveram nesses canais, caramba? O descontrolado. Eu tava lá, acho... Procurando por backover personagens de background, porque blá 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 blá... E aí, o troço simplesmente acaba. O troço só acaba. Foi cancelado? Foi cancelado? Eu não quero ver o backover, foi cancelado de novo também não. Tá complicado, por que? Porque os background são diferentes. Porque os background são diferentes e também porque eu sou o vilão principal da série. Então é isso. Também tem essa posição, mas... É lá a seringa das dorga. Proerde é um programa. Voltei. A ação não está sendo muito proerde. Opa, esqueci de uma coisa. Por que que toda hora tem flashbang? Eu vou ficar cego. Ah, tadinha. Se machucou. Eu amo esse personagem. Eu amo esse personagem. Ah, tadinha, se machucou. Você fez comigo. Eu te matei. Tirei seus poderes e agora você não vai poder usar mais elas. Eu vou ficar com elas e também a sua. Elas. Elas quem? Imortalidade. Ah lá. Como que isso tudo aconteceu? Bom, eu sou o meu caradinho. É uma pena você estar sem elas, né? Ah lá, está o liso e o branco. Ah lá, o liso. Até ia deixar você ficar com essa imortalidade. Mas só que eu preciso mais dela. Por que? Por que? Eu acho que esse vilão aí é na verdade o protagonista. Eu acho que isso é bem óbvio já. Já está bem óbvio. Eu acho que não... O mente do Furuto barra Jason não é realmente o protagonista. E quem é o protagonista mesmo é o cara. Ele é da Roupa Azul, também conhecido como Senhor 3 Interrogações. E também Sam do Furuto parte 2. E esse vídeo já está com 20 minutos, meu Deus. Bom, pelo menos quando eu estou gravando aqui. Agora chega de enrolação. Aqui está a última coisa pra você. A droga. Me solta! Calma coisinho, não precisa chorar. Fica calminho, rapidinho. Não vai doar nadinha. Dentistas be like. Da criança da outra sala. Alguns minutos depois. Senna's Combat. Poder Verde. Adquiriu como? Porque no fo... No contato com o Sam. Porque no poder verde, blá blá blá. Bló. Ah, beleza. O que foi agora? Está vomitando preto agora. Beleza. Vomitando óleo. Depois de virar esse carinha aí. Mas agora ele vomitar óleo. Ele chora sangue. Porque... É isso. Está funcionando. Olho vermelho é ruim A gente já nem precisa falar mais nada Olho vermelho igual que a gente já faz o dia Olho negro com blu vermelho Pronto, um novo match Match part 2, 3, 3 Agora vai ser muito fácil Mas bom, então houve um negócio Que a própria criadora disse Eu sou uma anta Deixa eu ler o que ela falou aqui nos comentários Deixa eu ler aqui Aqui ó 6h17 que é o horário O horário A hora que acontece, troço Aqui ó Sou uma anta mesmo Esqueci de aumentar os segundos nessa parte Tá tudo pronto Agora falta ele ir procurar o xero E ir atrás dela Agora vai ser muito fácil Alan, fique de olho nele que eu vou sair Vou sair pra comprar leite Ok Eu não tenho escolha Olha lá Sombra com olho vermelho É ruim Já deu uma risada Menininha chorando Eu acho que é menina porque sim E olá A música de fundo tá muito legalzinha Então A Nili, certo? Significa que Santo Furuto Furuto já conhece ela Sim E era menina Deixa eu ver se eu entendi Sua mãe morreu e seu pai teve que ficar com você Só que ele te maltratava Ok Ele não te ajudava em nada E fez você se virar sozinha pra saber das coisas Mas sem querer você acabou matando ele E agora você tá sozinha sem ninguém Ótimo pai e ótima filha Tal pai e tal filha Sim Mas não tem ninguém que pode cuidar de mim Tá, fica na flor Talvez isso não seja uma má ideia Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem Bom, a gravação bugou aqui Mas eu consegui salvar o resto Já que, bom Tinha cortado em duas gravações Então é, eu consegui salvar Então eu vou ter que refalar algumas partes Essas coisas Pra ficar tudo sincronizadinho Olha, talvez eu possa cuidar de você Ai, lá vem Sério? Claro, por que não? Hum, então Sam é carinha legal agora Sam é bom amigo de novo Sam agora é bom amigo de novo Flashbang de novo Abraço Muito obrigado Eu sinto coisas Eu sinto coisas Não, lol Não vai dar certo Continua E o vídeo acaba por aqui Eu vou postar outro vídeo depois Do, são lendo os comentários Dos episódios Esse é um vídeo bem curtinho Mas também vai ter uns erros de gravação do vídeo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E até mais E sim Eu vou reagir aos episódios Quando eles forem saindo Essas coisas Vou esperar acumular pelo Menos dois episódios Pra eu reagir em um vídeo Porque se eu for reagir É só um vídeo E vai ter três minutos Por aí Então vai Tchau 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 Tchau